Poxa, que é o grau. Posso tirar a frente da câmera não, João? Outro, outro, vai, vai. Posso tirar a frente da câmera não, João? Vai, João. Faz para a frente da câmera não, João? Ó, pai, cara, a frente da câmera, pô. Vai, Gato, carpado, Gato. Vai, vai, Gato, um som, para me sinalizar. Ei, vou fazer um caindo com um paixão. Com a boca da escola, ó, peraí. Uuu, cavado. Bracardi, Bracardi, cadê? Ele não dá para aqui não. Vai, Gabi. Vam, vai, vai. Gato, corrigal, tem parado, confiante, vai parar. Obrigado.